Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje vamos falar sobre séries. Quem acompanha o canal já sabe que eu sou a louca das séries, já chegou a ter vezes que eu estava assistindo 40 séries ao mesmo tempo. Não é que eu acabei uma, comecei outra, não gente, 40 ao mesmo tempo. Eu imagino que agora eu assisto umas 20 ao mesmo tempo e eu já fiz um vídeo aqui no canal ensinando como baixar séries porque eu não fico dependendo da Netflix pra ver uma série, porque se for esperar a Netflix, gente, pelo amor de Deus. Quando você vai assistir a temporada de uma série, já saiu a outra temporada, você tá atrasado e todo mundo sabe a história antes de você. Então eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima pra vocês poderem assistir esse vídeo e saber como baixar as suas séries. Mas o vídeo de hoje é sobre como organizar essas séries, porque imagina, uma vez por semana sai um episódio novo, não é tipo tudo de uma vez igual é no Netflix, sabe? Cada semaninha você vai vendo um capítulozinho e vai ficando ansioso pra semana seguinte. Então você precisa se organizar porque a partir do momento que você assistir várias séries dessa maneira, cada uma sai no dia e aí como que você faz? Como que você vai saber se sai um episódio novo pra você ir lá e baixar? Não tem como, né? Tem sim, gente. Eu vou mostrar pra vocês a solução pra todos os seus problemas. No começo de conversa, esse vídeo não é patrocinado, não é um publi, poderia ser, gostaria que fosse, gostaria de estar ganhando dinheiro com isso. Mas não tô, eu tô dando as dicas tudo de graça. Então esse site é um site que eu uso, gente, há muito tempo. Muito, muito, muito tempo. Eu imagino que tenha pelo menos uns 8 anos. Foi um amigo meu que me indicou ele na época. Mas o site se chama Banco de Séries e eu vou ensinar vocês a criar uma conta lá e como organizar as suas séries lá. Pra mim ele é o melhor. Eu acho que eles têm aplicativo também, mas eu gosto de usar o no computador porque eu baixo as séries no computador. Meu computador tá aqui embaixo, então eu vou ficar olhando pra cá e vou colocar a tela pra vocês verem tudo que eu tô fazendo, tá? Primeira coisa, Banco de Séries, o nome do site. Bancodeséries.com.br Ó, quando você entra no site vai ter a opção ali de cadastro. E se você vai fazer um cadastro no site é rapidão, é só você colocar o nome do seu login, e-mail, a senha que você quer e confirmar. E aí você já pode entrar dentro do site e criar o seu perfil. Então tá, vamos lá. Vou fazer o login e vou entrar com o Facebook, porque eu já tenho, né, já tenho cadastro. O legal desse site é que ele não só te mostra quando tem episódios novos, como ele também controla o seu nível de vício. Vocês podem ver ali do lado esquerdo, gente. Total geral de episódios vícios. Eu já vi na minha vida 4.731 episódios de séries na minha vida. Ó, total de séries ativas na grade, que é quantas séries que eu tô assistindo no momento ao mesmo tempo. Eu tô assistindo 22 séries. Eu já abandonei 86 séries. Já teve 86 séries que eu comecei a desistir porque eu não gostei. Tempo total vendo séries. Eu já passei 136 dias e 21 horas. 136 dias eu já passei vendo episódios de séries. E não é, tipo assim, um episódio a cada dia. São horas contadas. Todas as horas de todos os episódios que eu já vi na minha vida, eu já passei 136 dias e 21 horas assistindo séries. É, mas ok. Vamos com o começo de conversa. Você entra no aplicativo e quando você cria um negócio novo, não tem nada. Não tem nada. E aí, como que você acha as séries que você quer? Ok, vamos procurar ali em cima, por exemplo, Gossip Girl, que foi a primeira série que eu assisti. Então vamos lá, vamos procurar. Gossip Girl. Aí você clica ali no nomezinho. Aí, gente, tem todas as informações sobre a série. Tem as categorias da série, tem o status dela. É uma série que já foi finalizada, né, que já acabou. É, quando que ela começou, qual que é o canal que ela passa. E aí, ó, do lado esquerdo ali, embaixo da fotinha da série, tem adicionar a minha grade. Eu não vou cancelar porque senão vai desaparecer tudo que eu já fiz. As notas que eu já dei, os episódios que eu já marquei como vistos. Então você vai ali adicionar a minha grade e a série entra lá nas suas séries preferidas. E ela vai aparecer cada semana que sai o episódio e ela vai aparecer lá pra você assistir. Então vamos procurar uma série que eu não assisto. Fala aí uma série que eu não assisto, gente, não sei. Ok, Game of Thrones. Não tá na minha grade, como vocês podem ver, tá ali em azul. Adicionar a minha grade, se eu quiser adicionar. E ali, ó, embaixo, eu vou ver quantas temporadas que eu assisti. Ó, eu assisti a temporada 3, assisti a temporada 4, assisti a 5, não assisti a 6. Todas que tiver com esse marcadinho verde, são episódios que você já viu, dá pra você ir marcando. Aí se eu assistir esse, eu marco como visto. Se eu não assistir, eu desmarco, entendeu? Então, é... eu vou adicionar a minha grade só pra vocês verem como que aparece. Ó, adicionar a minha grade. Ali em cima desse filmezinho chamado Minhas Séries, eu vou clicar e vou voltar pra lá e vocês vão ver que Game of Thrones vai aparecer na minha lista de séries. Ó, Ativas Atrasadas, Game of Thrones, assisti 51 episódios de 67. Ele já mostra quantos episódios você assistiu, se você tá atrasado, se você não tá. E aí, tem várias categorias, como vocês podem ver. Tem as Ativas e Atrasadas, que são séries que eu tô vendo no momento, mas que eu não vi. O último episódio que saiu, ele fala todas ali. Tem as séries com episódios que saem hoje. Ah, eu não acredito que hoje saia Timeless, eu tô tão feliz! Uma coisa que eu gosto muito desse site, é que quando você vai na série, por exemplo, eu fui aqui em Chilling Adventures of Sabrina, que é uma série que tá bombando muito. Aí ali aparece o próximo episódio. Então ele mostra quando que sai o próximo episódio da série, quando você pode baixar ele, porque ele já vai tá prontinho pra você ir te esperando. Aí vamos ali. Projeto Fall Season 2018. É assim que eu faço pra descobrir as séries novas. Todas essas séries que tão aparecendo aqui são séries que são lançamento. São séries que ninguém viu ainda ou que lançaram há pouco tempo, pra você ir realmente descobrindo coisas novas e conhecendo outras séries. E é assim que eu começo a assistir tantas séries, gente, que vai e junta 40 de uma vez pra eu ver. Porque eu vejo o nome aqui, procuro no YouTube e o trailer, e se eu gosto, eu começo a assistir. Por que não, né? E aí, tipo, ele mostra séries de todos os canais. Então você pode saber tudo de lançamento. E aí tem algumas aqui que eu já comecei a assistir. Mas é assim que eu faço pra poder descobrir séries novas. Eu descubro através desse site também. Tudo sobre séries eu faço através desse site, gente. Tem muita coisa mesmo. E eu tenho certeza que tem mais coisa, mas que eu nunca fiz, porque há muita coisa. Mas, então é isso. É assim que eu faço pra organizar as minhas séries. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos, que são super viciados em séries também, que ficam perdidos com as séries, porque não sabem qual que assiste primeiro. Comenta aqui embaixo como que você faz pra organizar a sua série, se você conhece algum outro site, algum aplicativo. Eu quero muito testar. E se eu gostar, eu faço outro vídeo falando sobre também, tá bom? Não deixa de curtir esse vídeo aqui e de ativar as notificações do canal pra você poder ver os meus próximos vídeos. E tchau! Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.